Salve, bem-vindos! Não liga pra essas caixas, não liga que tá vazio o nosso cenário, tô me mudando de novo, quem me acompanha sabe que eu sempre me mudo, vou me mudar de novo, tá? Se vocês quiserem acompanhar a saga é só ir no meu canal de vlogs, eu vou deixar no card aqui, que eu vou fazer um vídeo lá contando porque que eu vou me mudar, enfim, pra quem curte essas paradas é só ir lá no canal. Agora a gente vai reagir a esse canal aqui, ó, mano, WTF Moments em Futebol, 48, será que é bom? Eu não sei, mano, mas antes deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Simples e fácil. Agora vamos lá, ó o Salazinho, ó, Salah não, né, mano, quem foi que tomou a tromba? Ui, Luiz Dias acabou de chegar, o cara mal chegou no Liverpool, já largaram um bração, uma pernada na cara dele ali, mano. Não, peraí, alguém me traz o Oscar de pior atuação pra esse cara aqui, mano? Pra começar, não sei que jogo é esse, tá? Não sei que time é, não sei que campeonato é, não sei nada. Ele, esse aqui que tá segurando a bola, derrubou o parceirinho do outro time aqui, ó, o cara foi pro chão. Ok, ele quis ironizar que o adversário estava simulando, que não foi nada demais, é, foi isso, foi isso. Enfim, seguindo. Uhul, manezinho, isso é a famosa falta de habilidade, acontece com todos. Mano, ó o Messizinho que malandro. Agora Tami, né? O Madrid foi lá e revidou, só que na bola. A cara do Messi é muito engraçada, é tipo assim, zero emoção no jogo, né? Parece que ele tá na Disney. Tipo, o Real Madrid ali, tava vencendo já nesse momento do jogo? Deixa eu ver se tem um placar aqui. Não tem placar, né? Mas eu acho que o Real Madrid aqui já tava meio que vencendo a partida, velho. A emoção do Messi. Levou um tranco no Modric, parece que tá jogando uma pelada com os amigos. Oh, tipo, tô nem aí. Oh, meu goleiro, faz isso não, cara. Nem no FIFA os goleiros são assim. Mentira, no FIFA são assim também. Só que pior, né? E aí o lance que desencadeou, né, velho? Toma. Do Naruma não entendendo nada que aconteceu, virou meme, a gente já fez aí reação ano passado aqui no canal. Doideira, mano. Doideira isso aí. Mano, esse lance, esse jogo repercutiu tanto... Repercutiu... Repercutiu... Vou escolher outra palavra que hoje o português é difícil. Esse lance, esse jogo, ele, mano, foi tão ruim pro PSG, porque o PSG foi eliminado, né? Tava na vantagem, no placar agregado, aquela coisa toda. Que no final de semana, os dois foram vaiados. Messi e Neymar, uma partida do PSG. Eu não tô conseguindo formular uma frase direita, toma uma água. Todo esse lance aí que aconteceu com o PSG sendo eliminado foi tão ruim pro Neymar e pro Messi, que a torcida ficou de marcação com eles, a torcida do PSG. Vocês viram, né? Final de semana teve jogo e os dois tomaram vai o jogo inteiro. Toma. É o pombo. Nossa, mas foi na canela ainda o pombo, mano. Eu acertei a bola. O que o Rashford tá fazendo? What, Rashford? O Sancho ficou pistola. Tá ligado quando você vai jogar futebol com seu amigo que não gosta tanto de futebol, não joga bem futebol, e aí você tá fazendo, tipo, tá passando com a bola, ele simplesmente se mexe e pega a bola do seu pé? Mais ou menos isso. Toma. Tinha que ter, né, mano? Quando não tem um recebo, o vídeo não é abençoado. O Cristianinho Ronaldo acabou de abençoar esse vídeo. Falando em recebo, vamos aproveitar o momento, fazer o nosso merchanzinho, tá? Inclusive, é muito importante, né, vocês apoiarem o OneFootball, o nosso grande patrocinador. Então, se você quer acompanhar tudo que acontece no futebol europeu, ver as tabelas, estatísticas, últimas notícias, transferências, quando o mercado da bola está aberto, baixe o OneFootball. Inclusive, se vocês querem acompanhar aí as finais dos campeonatos estaduais, baixe o OneFootball. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui no QR Code para você baixar e dar aquela força, mano. Ó, se o seu amigo curte futebol, fala assim, baixa aqui o OneFootball, mano. Melhor aplicativo de todos e ainda vai estar ajudando o Futmeme. Quanto mais vocês baixam, melhor para a gente, melhor para o canal, beleza? Porque assim a gente mostra a nossa força. O OneFootball sempre vai querer patrocinar o canal, sempre vai querer dar aquela força para a gente. Vambora. Elvino Júnior, toma. A gente tem meio que perdeu a cabeça nesse lance, né, mano? Ih, será que saiu com a bola o Alisson? Vamos ver. Ele ficou com a mão... Olha, perigoso, hein, Alisson? É ano de Copa, Alisson, não dá medo da gente assim, não. Tobey Maguire. Toma, o meme do futebol mundial. Tobey Maguire. Simplesmente queria estragar o head-trick do Cristiano Ronaldo. O pezinho dele coçou para fazer mais um gol contra ainda. Mano, esse gol foi um absurdo. Pena que estava impedido, né? Mano, ia ser um golaço. Um golaço. Ok, né? Beleza. Mais um aí do... Ó, toma. Que golaço, né, mano? Que golaço do CR7. Receba! Sim! Isso aí foi o momento que eles fizeram o terceiro, se eu não me engano. Olha o Marquinhos... Olha o que o Marquinhos fez, mano. Eu falei isso já aqui no canal, né? A gente quase nunca vê o Marquinhos jogando mal. Na verdade, foi a primeira vez que eu vejo ele jogando mal mesmo, assim. What? Que tirada, mano. Vidal. Salvou. Que paulada. Quem foi o maluco? Quem foi o maluco? Camisa 11, mano. O pezinho estava na forma, hein? Vou te falar, fi. Que golaço. Brasileiro, né, mano? Foi o Bruno Guimarães, o Newcastle. Ele falou no Copacabana, joga bonito. Ô, louco. Olha a classe, hein? Agora eu vou te falar, né? Esse marcador ali, pelo amor de Deus, né? O cara pediu pra tomar um chute. Ó, vou voltar aqui, ó. Se liga na calma que esse jogador teve... Olha o espaço primeiro. Olha esse espaço aqui gigantesco. Não tinha ninguém vindo dar uma pressão aqui do outro lado. Só o juiz aqui de olho. Agora se liga, o cara ficou olhando, ó. Ó. Ele parou, mas muito longe, tá ligado? Aí o Camisa 8 também merece. Merece, merece mais aí. Golaço. E mais o Real Madrid, hein? Olha o fássaro do Benzema, mano. Eriksen is back. Olha o passo que ele deu, ó. Que cruzamento, hein, mano? Na cabeça. Ih! Golaço. Que golaço. Acertou só no ângulo. Mais uma de goleirão entregando, entregando ouro. Aí sobre o Chelsea, né, mano? O Chelsea, ele tá com o maior problemão, porque o dono dele é o Abramovic lá, o cara que é ligado com o governo da Rússia. Pelo menos é o que o pessoal fala na internet, né? O pessoal fala aí também mundo afora. E ele tá sofrendo diversas sanções e o time também. Então, assim, o Abramovic não pode vender o Chelsea, foi proibido. O time não pode mais ter comércio, não pode mais vender merchan no time. Enfim, tá tudo bloqueado. Mano, o Chelsea tá lascado. E vamos ver o que vai acontecer com o Chelsea, né? Tá sofrendo diversas sanções. Não pode negociar jogador, se eu não me engano. Não pode comprar... Mano, é um rolo. Não pode renovar o contrato dos jogadores. O Chelsea simplesmente tá amarrado. Ele não pode fazer nada por conta do seu dono. Vamos ver o que vai rolar com o Chelsea. Essa é a verdade. Enfim, vamos acabar o vídeo por aqui também. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezão. Tamo junto. E até mais. Fui.